Quem é? É quem não gosta de funk e mete o pé Simplesmente assim, malandro é malandro e mané é mané é mulher E coça no brown que faz tá pesadão Baladeiro, maluqueiro, nato, olha a quadrilha do cifrão Bond no madrugadão, sempre com copo de uísque na mão DJ, solta o tamborzão, que ela desce e embola até o chão Faz cara de sapeca, abusado, decora, joga na cara dos irmão Já tá mais que comprovado, meu bonde é o resumo Da curtição, pode ser na segunda ou na quarta, terça, quinta, sexta, domingo ou no sábado Se o resumo é baile, nós vai encostar pesado Se o resumo é baile, nós vamos encostar Tá ligado não? Tá ligado não? Nós é baladeiro, virou mania Se o resumo é baile, funk não tem data nem dia Nós é baladeiro, virou mania Se o resumo é baile, funk chama tuas amigas Mas é baladeiro, virou mania O resumo é baile, funk não tem data nem dia Mas é baladeiro, virou mania O resumo é baile, funk chama tuas amigas Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Só quero 20% de todas que tá tendo Tô nem vendo, tô nem vendo Se a vida é curta então vamos curtir, nós vai cair pra dentro Não quero ver geral, quero ver só quem é Agora vai hein Joga o dedo pro alto, só os baladeiro Joga o dedo pro alto, tem que o maloqueiro nato Joga o dedo pro alto, só os baladeiro Joga o dedo pro alto, tem que o maloqueiro nato Tá ligado não? Tá ligado não? Mas é baladeiro, virou mania Se o resumo é baile, funk não tem data nem dia Mas é baladeiro, virou mania O resumo é baile, funk chama tuas amigas Mas é baladeiro, virou mania O resumo é baile, funk não tem data nem dia Mas é baladeiro, virou mania O resumo é baile, funk chama tuas amigas Tá ligado não? Tá ligado não?